Olá para todo mundo que está assistindo esta live aqui no Geração, dessa vez estou aqui com a Fundo, e fala aí a Fundo. Olá, olá, olá galera, estamos aqui, vamos jogar um Gradius, eu acho, eu não sei se o áudio do meu fundo está muito alto ou está muito baixo. Você vai fazer um CC desse negócio aí? Ao vivo, vamos lá, esse é o desafio. Apesar que se o Gradius comparam com os Balete Real é fácil, né? Vamos ver, se eu não conseguir um CC, eu deleto a live e admito a derrota. A live dura, se eu morrer, então morrer no começo, ela dura o que? 3 segundos, a live. Não, eu vou tentar, se eu morrer eu vou tentando até conseguir. Entendi. Vai até eu desistir, no caso. Vamos lá. Pode ir falando aí, de boa. É, estou vendo aqui, a live está aberto, deixando um like, like, like aqui. Beleza. Ah, esqueci de compartilhar a live, agora já foi. Estou aqui, a live é a Gege, vamos compartilhando, compartilhando. Vou fazer um desafio ao vivo aqui. Compartilhar aqui no bate-papo, compartilhei aqui. Ah, esse Gradius eu terminei ele, esse daí. Esse Gradius é legal. Eu não terminei com o CC, mas terminei ele. É, o CC dele, o CC dele você consegue pegar também, porque é só, basicamente, esse Gradius é um decoração, né? Ele é mais fácil que aquele de Green Boyd, velho, sei lá. É, puta, já morri. Tá, deixa eu recomeçar aqui e aproveitar aí. Eu tenho que ver essa configuração aqui, lá, deixa, tá, tá certo. Ok. Vou recomeçar, vai. Vamos no começo do jogo mesmo? Esse daqui, eu acho ele um dos Gradius mais legais de se jogar, porque ele não é muito difícil, tá, né? Não é, não? Eu queria, eu tava com vontade, eu anotar, deixa eu ver o que tá anotado nessa, nessa, nessa lista aqui. O que, o que eu não tiver anotado nessa lista aqui, que vai na minha mente, eu faço para gerações. Agora o que tá nessa lista aqui, vai ter que trocar lá mesmo. O problema, a gente vai ver que é só o jogo mais, digamos, entre aspas, atuais, né, no geração. A gente tem os DK Returns aí, né, entre aspas, é atual. É, é mais atual do que os jogos que a gente geralmente joga, né, no caso. É, é porque eu falo entre aspas, né, porque o jogo é 2010, né, negócio ali. Bizarro pensar que esse jogo já é meio que considerado o Retro para os padrões de hoje, né. Caraca, o Super Metroid eu joguei recentemente porque essa porra tá anotada aqui desde a, desde a, desde a época que Jesus tava na Terra, né. Cara, não, tem que jogar isso aqui, zerar e... Jesus se foi e a série ficou. Não, vai ficar anotado ali, ó. Então, Jesus já se foi, mas a série, ele deixou a série aí para você fazer. É, eu tinha anotado aquele evo lá, mas eu... Eu joguei um pouquinho daquele jogo, eu achei ele uma merda, né, eu desanotei da minha lista. Não vou jogar aquela porra lá, não. Ele é muito lerdo o ritmo dele. É, aí eu não gostei, não. Ele consegue ser mais lerdo que... Ele é um action RPG, ele consegue ser mais lerdo que um RPG por turno, velho. Como é que isso é possível, velho? Ele é super devagar. Olha, isso que é bizarro, ele é um action RPG, mas ele consegue ser mais lerdo que RPG por turno, cara. O Mara RPG, por exemplo, ali, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido que esse erro aí. Muito... Aquele jogo lá é muito lerdo demais, ele tá fora, velho. Eu não jogaria aquele jogo hoje em dia, não. É mais fácil tu zerar, é mais fácil tu pegar pra jogar aquele Zelda lá do que esse evo aí. Sim. Só que eu acho que Zelda é um jogo melhor mesmo, que aquele evo lá também, né, aquele Zelda em que tu ganha a fecha lá. Sim. Não gostei, não sei, se alguém gosta aí, no final da contra, só não foi meu gosto, não foi meu estilo o negócio, eu não gostei não. Né. Não, 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 não deu certo ali não, o negócio. Fiquei travado demais, achei as evoluções confusas pra caramba, e... Ele deve ser aquele tipo que o jogo também que é melhor quando você já sabe o que tem que fazer também. É que tá. Se o cara for bom, ele consegue zerar a Zelda sem jogar pela primeira vez ser detonado, né, se o cara tiver paciência. Agora, aquilo ali, você pode ter a paciência do mundo, cara, é muito chato, cara, é horrível, não dá, não. É. Metroid. É, Metroid, eu... Metroid, eu acho que o quê? Eu tô tentando... Eu, como eu aprendi inglês pra conseguir jogar jogo sem detonado, cara, e eu, mesmo assim, aquela merda lá não é específica em nada, então, não dá muito, não dá muito certo aquilo ali não, cara. É muito cagado. Aliás, eu sou, em sério, eu baixo uma run em português, que eu tenho preguiça de ficar traduzindo as palavras lá. Aí eu faço a série com um run PT-BR mesmo, porque... Ah, não, é muito chato ficar traduzindo lá. Cê sabe o que significa, mas até cê conseguir traduzir isso pra português é foda, né, de tu lá, não é específico. Ah, não, eu tenho paciência pra sair não. Aí eu baixo o português, e quando eu for jogar, eu jogo em inglês mesmo, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas aí eu... Mas lá em sério, é assim, se eu pôr em português, o cara quiser ler, ele pausa pro outro vídeo lá, ele lê lá. Sim. É. Acho que a maioria do pessoal sabe inglês também, então não tem problema. É. Cê vai saber, né, às vezes eu... Né, então eu não deixo lá do jeito lá, né. Sim. Esse Gradius, a coisa mais engraçada dele é porque o primeiro nível dele é, tipo, o nível mais difícil do jogo inteiro. Depois cê passa no primeiro nível, cê tá livre. É, tipo, o Mega Man 1, né. Primeiro boss tem que inventar, a fase dele é mais difícil também, né, né. É, esse jogo, o primeiro nível dele é bem difícil. Será que esse jogo aí deve ser melhor que o Mega Man 1? Ele é, ele é. Nem é, nem é, nem é, mas também aquelas coisas, esse, Gradius aí, entendeu? É, ele sai perigoso no nível 1. Engraçado de fazer um que é Famicom, mas ele parece um jogo de Game Boy Color, né. Ele é bem, ele é bem bolado, esse jogo, ele é bem feitinho. Ele parece um jogo de Game Boy Color. Não gosta de Game Boy Color, sei lá mesmo. Por que que é isso que eu não entendi muito bem? Se o Game Boy Color é um console mais potente que o NES clássico, por que que o Mario Bros. 1 deles tiveram que aproximar a câmera, sendo que a desculpa foi por o portátil não conseguir rodar o jogo? Não entendi muito bem isso aí, não. Olha, o Josluca falou, olha, live no GG, vai chover mesmo. Por isso que o tempo mudou, é, por isso que o tempo mudou. Mas torce pra não chover não, por que, senão eu tô ferrado, vai cair a live aqui. Boa tarde aí, Afonso e Folha. E aí, a gente tá em cal, hein, Josluca, caso você queira entrar aí. A gente só tá na cal, tá na cal privada por causa dos chuchudos lá. E aí também, por que como é live também, o pessoal entra pra trolar não é muito bom. Ainda mais aqui, como tem, tem, aqui é live no canal, né, a gente faz privado, por que como o server é o server do canal, no caso, a gente faz privado pros participantes entrarem mesmo. Tem uma explicação, tem uma explicação, tem uma explicação, por que é tão pequeno lá também, que eu, que a tela dele, acho que, tipo, por mais que a limitação não esteja ali, é a tela em si, tipo, ainda os pixels, os blocos dos pixels são do mesmo tamanho. Então teria que ter uma, teria que ter uma tela, uma tela do tamanho de uma televisão, né, por causa que o Nintendinho não consegue processar pixel tão pequeno. E o Game Boy Color também não, aí, por isso que é grande assim, daquele jeito, por que ele processa exatamente igual o Nintendinho, mas o problema é o limite da tela mesmo. Apesar que o Game Boy Color é mais potente. Ele é, ele é. O problema é, o problema realmente é o tamanho dos pixels, porque eles são uns blocos muito grandes, né. Né, o Game Boy Color tem dificuldade processar isso aí. É, a tela, na verdade, ele, se você colocasse, tipo, pegasse a tela do Game Boy Color e transferisse ele pra TV, ele é melhor que o Nintendinho, mas... Mas por causa daquela telinha desgraçada lá, é tipo o Game Boy Advance, né. Né. Oh, o Proustuka falou, Afonso, e foi, exatamente. Ah, tá. Evitaram o favor do vento também, bicho, tá louco. É, ele ia falar que o Grades é o jogo de criancinha. É difícil demais, ele não é que ele joga, vai te dar somo nele. É que o Brandon vai só continuar no NambdGuy, né. Se ele for no NambdGuy, pra ele não ver o jogo é legal. Ele tá preso no NambdGuy. É. Esse jogo, inclusive, ele só foi lançado no Famicom, porque era... Não era nem do Nintendinho o negócio, né, do Famicom. É, do Famicom, porque o Famicom, ele é mais... Dava os... A Nintendo deixava o pessoal modificar os cartuches do Famicom. Já do Nintendinho não deixava, por algum motivo. Tipo, só deixava acrescentar poucas coisas, tipo o Zelda, que tem um negócio de sistema de saving. O Zelda foi o primeiro jogo a ter sistema de save da história, se eu não me engano, né. O primeiro Zelda foi o primeiro jogo, né. Esse foi inovador mesmo. O Zelda, ele não inovou igual o Mario, mas ele inovou numa coisa mais importante da história dos jogos, que é salvar o seu progresso. Sabe o que é engraçado? O Zelda matou os arcades. O Zelda, ele que matou os jogos, tipo, o Shum Up, jogos de luta, ele que matou, por causa que não tinha mais motivo de você ir num game center, que o jogo não salvava depois que tinha o Zelda, né. Sim. Então o Zelda matou os arcades, sem querer, porque ele falou, ah, se a gente registrar sistema de save, aí, pô, os arcades morreram. Fala, ops, a gente não tem como fazer isso nos arcades. Ó, burro, eu vou estar almoçando. O Brenda gosta de uma grossa nas costas, velho. Ô, louco. O pessoal tá... Vamos com calma aí, que... Vamos deixar a live numa pegada tão negativa, assim. É, treta. É, vamos ficar um pouco mais... Um pouco... Desintoxicar a live. É, vamos falar de coisa boa. É, tá fazendo um desafio aqui, nervoso aqui, então... Desintoxicar um pouco a live, senão... Bom, a próxima fase é a fase que tem uma das músicas que o pessoal mais gosta dos grados. Mas o cara falou, não sei o Zelda, por isso, KK20, né. Ainda que é engraçado, mas, tipo assim, ainda eles fazem arcades, sim. É, eles fazem, sim. Só que... Essa questão do save, ela foi importante pra ter outro tipo de... Tipo, jogo, né. É, outro estilo de jogo. Ele ia existir de qualquer jeito, no... Porque o... Porque, ao mesmo tempo que o Zelda tava fazendo isso no Nintendinho, é... Os... Computador Europeu já começou a surgir jogo com save lá, também, né. Então, tipo... Era inevitável. Eles começaram a surgir. Tipo, chega lá o sistema de save e fala, eu sou inevitável. Eu disse uma grossa, mas eu falei o que é. E nem aonde ele gosta, KKKK, mas eu também... Mas é engraçado isso aí, é engraçado. É engraçado isso aí, é bizarro, é engraçado. Acho que Zelda também, de... Zelda foi o primeiro action RPG também, né. Zelda 1, né, também, da história, assim, você parar pra pegar, assim, ele foi o... Não tenho ideia. Foi, foi o primeiro action RPG. O que é engraçado, o estilo Metroid, ele não surgiu, ele surgiu no Atari com o Pitfall, né. Nem do Metroid, assim, negócio, nem original do Metroid, né, só pra analisar, né. Nem Mario, o pessoal fala, o primeiro plataforma foi Mario, não, foi o Pitfall também. Sim. Só acho que Mario, tem muita coisa aqui, a Nintendo ganha crédito, mas, na esquerda, não foi ela que criou o caso. É. O sistema de save... O sistema de save foi, acho que a Nintendo merece esse crédito, sim, porque foram eles que deixaram o... É, popular, né. Eles adicionaram no cartucho, isso aí, que antes era só em, acho que jogo de computador, que tinha isso aí. Deixaram a imaginação de vocês fluir. E eu não vou fluir a imaginação aqui, não, porque é só videogame. Imaginação é na época do Atari, que você não conseguia reconhecer o que era cada bicho. Aquilo era a imaginação do Play 1 também, porque do Play 1 você conhecia o polígono lá que tinha lá, era complicado, né. Sim. Não é não? Tinha cara que imaginava coisas que ela era Croft lá, aí eu não vou falar mais nada, não. Eu não vou falar, não é não? Sim. O Play 1, o Play 1 matou, o Play 1 matou, é, é, ele tinha, na verdade matou não, né, porque eles voltaram por causa dos jogos íntimos, mas ele tinha matado todos os tipos de jogos 2D na época, né, o Play 1, 64, essas coisas. Eu acho que eles aprimoraram, eles aprimoraram, mas tipo, a popularidade caiu, espencou, ah, você faz um jogo 2D, a gente não quer jogar o seu jogo 2D besta, a gente quer jogar o nosso, 3D polígonos, sei lá, o pessoal teve um polígono, sendo que o jogo 2D era mais... Os jogos 2D eram, naquela época, tipo, surgiu os melhores jogos 2D da história, isso que é engraçado, né, e o pessoal tava, tipo, menosprezando, foi a época que... O melhor jogo 2D que tem, do console mesmo, é assim, a do 3DS, que tinha um jogo lá, tudo de pixel da hora lá, que era tipo, estilo Castelvano, na noite lá. O 3DS, ele foi a casa dos jogos 2D de 32 bits assim, né. O DS também. Sim, o DS, tem mais que o 3DS teve mais, né. Uma coisa que eu gosto mais do DS é que ele tinha chip de som, o chip de som do, na verdade, do DS, eu achava mais, eles eram inferior, mas eu achava mais da hora o chip de som do DS, porque eles retiraram esse chip de som que faz aquele, aqueles beeps lá, né, que são os sons do estilo Nintendinho, eles tiraram isso aí no 3DS. Sim, apesar que é, o 3DS, ele foi a... Então, em termos de som, eu prefiro mais o DS, eu sou... Eu acho que, em termos de som, acho que não teve tanta diferença do DS para o 3DS não, né. Eles tiraram os... 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 os chips que fazia aqueles sons que você ouve no Nintendinho. É, acho que eles tiraram porque, acho que na época do 3DS... É, na época eles não viam necessidade para os negócios, mas era muito mais da hora quando tinha aquele som tipo Mega Man Battle Network, ele usava aquilo ali muito bem. E no 3DS não teria aquele estilo de música. Acho que no 3DS já era um áudio em HD, né, então... É. Era o MP4, no caso, ali, o áudio, o MP8. Ele pegava, ele pegava um chip de som do 3DS, era tipo... Ele emulava, né, ele fazia o som emulado, né, não tinha necessidade de ter o chip mais em conta, né. Sim, eu sou um grande fã ainda do som do DS, do DS original. Os jogos 3DS na época era novidade, os... os movimentos livres deixaram o povo deslumbrar, né, por isso os jogos 2DS foram pro Limbo, foram... é verdade, certo? Sim. É, que o pessoal queria... eles viram, mas depois de um tempo o negócio meio que saturou tanto que... É, voltou, né. Os 2DS voltaram, né. Ah, é... É. Ficou saturado no Play 2, se eu não me engano, isso aí já, pros temas no final. Acho que no Play 3 que o pessoal começou a falar, tipo, começou a existir também essas comunidades retro-gamer, né, por causa que ficou muito... Ficou muito... Falar, ó, jogos que estão saindo não atrai, não agrada mais todo mundo, né, tipo, agrada uma porcentagem do pessoal que quer ver jogos com bastante história. E não atrai todo mundo aqui. É que se você parar pra analisar o jogo 3D, os jogos 3D com mais gameplays ficaram no Play 1 e Play 2, né, porque no Play 3 e Play 4 o negócio ali ficou muito cinematográfico demais. Apesar que essa época também... Toda época de videogame tem o seu ponto forte e negativo, né, mas eu sinceramente eu acho que na época do Play 3 eu fiquei... Eu fiquei meio que sem nada pra jogar. Porque não tinha jogo que eu gostava naquela época, não, sinto muito. Eu sei que o Josuke é fã do Play 3, mas... Naquela época... Foi a época que eu decidi começar a jogar jogos mais antigos, porque os jogos não estavam me agradando. Acho que nem o Nintendo Wii, eu achei que foi lá aquelas coisas pra ele ter medido bastante também. Estranhamente pra mim, o melhor daquela época foi o Xbox 360. Agora o Josuke vai falar, ah, vou desescrever e vou te matar. Vou lhe matar, o Josuke já tá com a faca na mão, você fala, o que é? Você acha o Xbox 360 melhor que o Play 3 do Nintendo? Eu falo, é, infelizmente. O Josuke não me mate. Na verdade, eu acho que o... O 360 eu não gosto do console, eu sou mais fã dos jogos dele. Ah, isso com certeza, eu também sou fã dos jogos dele. De console mesmo, assim. O console se mata depois de um tempo? Que viagem é essa que o console fica? Apesar que os jogos dele... Na época lá ele tinha mais exclusivo que o Play 3, acho que o exclusivo dele na época lá... Acho que o Play 3 foi exclusivo bom só no fim da vida dele, né? Porque eu só compro o P3 por causa do God 3. É, o God 3 nem comprou o P3 pra jogar, ele comprou só por causa do Good of War. Até se o Good of War lá ele nem comprava o jogo, a gente... É, então, falando em Good 3, o Play 3 foi ter exclusivo bom só no fim da vida dele, né? Ele sofreu bastante até chegar nesse ponto. Ele quase foi descontinuado, tipo, lá pra 2008, né? Por causa do que tem um problema lá, né? E o console deu uma sobrevida lá, porque a Sony lançou outro modelo dele e tal, que era mais simples, né? E deu uma sobrevida, mas o Play 3 não foi um console tão bom assim não, em termos de vendas, assim. Ele chegou a 7 mil reais no Brasil. Mas o P3 foi bem fraco pra jogos, tem muito legado, mas faltou explorar muito. É, o... O console da Sony que mais foi explorado foi o PlayStation 1. Tem muito jogo lá que puxa a capacidade máxima do Play 1. O Play 2, ele tem bastante jogo, mas eu acho que nenhum... Não teve jogo que explorou o máximo dele igual teve no Play 1, não. É, o Play 2 morreu rapidinho também. É, não, o Play 2 foi... É, morreu rapidinho em termos de, é... É, da geração, né? Porque a geração dele acabou rápido, é. A do Play 1 acabou mais rápido ainda, né? Mas a do Play 1, o tempo que teve, eles fizeram o máximo do que podia, né? É. Assim como o PS4 faltou muito pra explorar o console e coisa dele, né? Então, o PlayStation 4, ele é um console de remake mesmo, ele não é um negócio. Fiquem em paz, eu respeito a sua opinião. Não, o Josusco, a gente, ele respeita. Se você fosse o vermelho lá, ele tava xingando até... Opa. É, o Josusco tá mutado aqui, Josusco. Mas eu tenho o meu motivo por gostar mais do 360, eu não falo isso por nada, não. Não, em termos de jogos, eu gosto mais do 360. O 360, o 360, ele... Olha, o Wii, eu acho que é melhor, como console em si. Todos os meus bullet hell ficaram só no 360, velho. Nunca foram pro PS3. Algum só. Não, mas isso bem que os jogos de Xbox, tudo tem no PC também hoje em dia. Isso é um ponto forte também do 360, né? A Microsoft fez uns lançamentos pra PC dos jogos dele. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ozuca. O Afonso falou, opa, agora na live. Olha o delay do time. Normal. Esse YouTube é muito bom mesmo. E aí, Josu... E aí, e aí, como assistiu? Ozuca. Probo de boc. Acast ganhou skin, Ozuca. Depois de eu ficar reclamando um ano na Clash, acast ganhou skin. Eu tô vendo aqui, pô. A Sky também. A skin dela, eu vou jogar essa merda. Daí eu vou fazer a missão só pra pegar essa skin dela, eu quero nem saber. Quero nem saber, eu não vou nem comprar o passe, eu quero fazer essa skin e dança dela aí. Ai meu pai... Eu vou jogar essa merda, daí eu consegui essa droga, esse skin aí. Corvus? Acho que o Corvus também ganhou. Ou é o Seven? É o Seven, não foi o Corvus não. Não, é o Kahn. É o Kahn, Kahn. Caraca, parece um Samurai, cara. O tema vai ser meio do Samurai, eu acho que esse negócio do Samurai com DJ, é o negócio mais doido aí. Esse joguinho que a gente vai estar jogando, ele parece muito um que era do Atari, cara. Como é que chama, como é que ele chama? Parece demais do Atari, né. Existem vários desse estilo, você ficaria surpreso o quanto que existe. Acho que esse era o estilo que mais predominava com o Atari também, né. O que mais tinha no Atari era jogo assim de nave. E nos Arcade também. E aquele de carrinho aqui, os carrinhos pareciam um monte de aranha. Pior que esses jogos de corrida aí, eu achava até que legal esses jogos de corrida que o carrinho... Não, era legal, pô, mas os caras eram muito esquisitos. Era esquisito pra caramba, porque você tinha que parecer umas aranhas deslizando, né. Você coloca uma aranha, joga ela no sabão, manda ela vira o jogo do Atari ali. Pior que tinha um jogo de box do Atari, que foi o único jogo de Atari que eu joguei na minha vida. Que era um jogo de box, porque eu esqueci o nome dele. Caramba. A parte, a parte escura do carrinho. Aí só ficava aquela... Fazia que era o farol de trás e ficava 2 corjinhas quadradas, pra mim vir na tua direção. Era muito esquisito, né. Na época, você ficava... Na época era novidade mesmo, hoje em dia você vê um jogo de Nintendinho, você já sacava que os gráficos do Atari é muito feio. O Nintendinho foi um grande pulo comprado, eu acho que o pulo do Atari pro Nintendinho foi até maior do que o pulo do Super Nintendo pro 64, porque o Atari aguentava só uns blocos. Tinha uns negócios desenhados assim mesmo, dava pra você entender o que que era o bicho. O Atari é um console 2 bits, nem 4 bits, é 2 bits o Atari, foi 2 bits. Sabe o que é estranho, o Intellivision era 16 bits e o bagulho era mais feio que o Atari, pra você ver né, o que que a diferença de um desenvolvedor faz. O Mario Bros. 1 achava ele mais feio que o jogo de Atari. Cara, esse jogo não me dá dano de cabeça. Não? Não, esse ai não. Ah tá. Tá porque o outro lá era muita coisa. É que esse aqui é no estilo clássico mesmo, esse aqui. Acho que você ia se divertir jogando isso aqui, pra falar a verdade, se você já jogou o jogo de atraso. Esses outros lá eu fico olhando mais ou menos uns 5 minutos, pronto, minha cabeça começa a laterar de dor. Não aguento ver não. Curti os clássicos então. Eu sei que eu tenho um labirintite com FPS, eu tenho um FPS muito rápido, por mais que eu goste do estilo gameplay dele, eu não consigo jogar por muito tempo. Porque eu sou, tipo, até mesmo quando eu tô em viagem de carro por muito tempo, eu tenho que olhar pro chão porque eu não consigo olhar pra coisa se movendo muito rápido. É verdade isso ai. Mas aí de FPS eu tô ligado que tem gente que tem também. O Minecraft quando eu comecei a jogar também, tipo, quando eu via o crack só jogando, ele tava jogando nos negócios lá, eu olhava pro chão de vez em quando, só pra falar, caramba velho, senão eu vou cair aqui. Esse joguinho é super de boa esse daí. Ele é, ele é. O nível dele é dificuldade, acho que é de Mega Man, sei lá, os Mega Man, Mega Man X, Mega Man clássico. E esse jogo é legal, hein. Esse jogo é bem legal. É, ela é bem clássica. É, a dificuldade dele é bem tranquilo. Ele é de qual console esse jogo? É, Nintendinho. Oh? Nintendinho nesses gráficos? Sim. Para ser mais específico, esse aqui é de Famicom, né? Porque o Famicom era a versão japonês do Nintendinho, né? E ele era um pouco mais poderoso que o Nintendinho. Mas é, basicamente, é o mesmo console, basicamente. É uma diferença pequena. Mas é, esse jogo é da hora mesmo. O primeiro jogo de Nintendinho era tudo feio. Depois começam a ser os Mega Man lá, o gráfico começou a tomar uma forma melhor, né? Mega Man X. O Gradio Zoom do Nintendinho já tinha gráfico bem da hora também. É, mas dos jogos mais que tem o melhor gráfico de Nintendinho. Acho que é o Mario Bros. 3, né? O Mario Bros. 3 é o melhor gráfico. Eu acho que é o Kirby Adventure. Por causa de todos aqueles scrolls dele lá. Quando você anda, ele tem aquela cachoeira que faz o scroll atrás, aquilo ali. Eu não vi nenhum jogo de Nintendinho fazer, não. Quer dizer, eu já vi, mas não tão da hora quanto aquele lá. Ah, tem o Kirby Adventure também, né? Eu esqueci dele. Sim, o Kirby Adventure eu acho ele da hora, o gráfico dele. Ou, ou aquele é... Agora eu esqueci o nome. Aquele... Era um shooting up também. É, vertical. Aquele lá tinha um gráfico da hora pra caramba. Mas tipo, é bem, bem bom mesmo. Vou mandar o vídeo depois se eu achar. Acho que é Crisis Force. Você pesquisa aí. Na primeira fase vai ter uma parte que... Que... É... Vai abrir o chão. E tipo, é... É da hora o efeito. É, ele é bem da hora o efeito. Aquilo ali eu fiquei... Caraca, mano. What the fuck. Isso aí parece um jogo de Mega Drive, velho. Entendi. Esses raios... Mata? E solta? Não, não. Eu achava que matava também. Eu ficava tentando desviar toda hora e eu morria pros tiros verdadeiros que tá saindo dele. É, só pra dar uma espaçada. É, ele... Crisis Force, é. Crisis Force, é. Pesquisa aí e olha a primeira fase. Vai, tipo... Vai ter uma... Vai ter uma sessão que o chão vai abrir. Ele é tipo um... Sonic Wings bom no caso aí, né? Sim, ele é Nintendo. E o gráfico dele é melhor que o do Sonic Wings, que é da hora. É. É. É, é. É, é. AppWire que é melhor mesmo. Inclusive, ele é melhor que muitos jogos de Super Nintendo, os gráficos desse jogo aí. Tipo, ele é bem, bem bom. Ele parece um jogo de PC Engine, velho. Não, ele é... Esse jogo é bom. E não dá muito slowdown, hein? Esse jogo ele roda rapidão. Da hora isso aí, velho. Interessante. Eu acho que esse daí é um dos jogos mais da hora do Nintendo graficamente, assim. Que ele realmente faz um... Ah, esses missiles tem o mesmo padrão, tanto passeio como pra baixo? É. É bem, bem simples. É bem, bem simples pegar. É bem padronizado os negócios aí. É. É fácil de desviar. É fácil. Só que aí que tá. É... Você não morre nesse jogo, porque... Nunca morra nesse jogo, porque senão você perde esses poderes que você tem tudo aqui. Aí começa a ficar difícil. Ixi. É. Aí lascou. Aí começa a ficar difícil, é. Esse é o problema do jogo lá. Essa coisa... Essa é a parte mais difícil. Você não... Não pode morrer. Então, tipo, tem esses negócios simples, mas... Ele fala até quando você aguenta, basicamente. Nossa. Ele fala quando você pedir arrego a gente te detona. Voltar do zero aí numa parte avançada é complicado. É. É difícil, é difícil. Inclusive... Inclusive... Inclusive eu já... Eu... Uma vez eu... Tipo, eu já... Eu já tava bem no final do jogo. Mas eu morri e eu não consegui voltar de novo por causa que meus poderes tava muito inferior. Tava... Foi... Foi triste. Mas o jogo é curto, então... Deu certo. É. Se fosse curto também um negócio desse aí seria... Seria crueldade, né? É. É daqui errado. Eu vou... Espera aí. Eu vou pra dar pausa aqui. Olha o azul, cara. Niga. Vazou tudo antes da showcase lá. Vazou tudo. Vazou tudo. É. 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 Tem que pausar, mas... Tive que pausar. Enfim. Agora eu já voltei aqui. Que teste é isso? O quê? O bagulho virou... O... O... O Hunter? É. O Ziggs virou o Hunter, velho. O Hunter com fone de ouvido. O Hunter com fone de ouvido. O Hunter com fone de ouvido. O Hunter com fone de ouvido, cara. O Hunter com fone de ouvido. Achei da hora, velho, esse... ... A skin dela ficou da hora Opa! Eai... Eu voltei aqui... to já no final do jogo agora ...quem devem colocar a skin da que esse... um pokémon Ah! Ele éontanador, um pokémon Ai 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 ai... Não lembro como lidar com isso Caraca velho, olha a arma dela, que bonito! Ah que merda, por que que começa a chover Cara, bosta! Começou a chover no dia que eu não queria que chovesse. Ixi, aqui vai chover também, aqui tá tudo nublado. Oh, cacete. Ah, mas graças a Deus, você tá muito calor, você é doido. Já usou com a skin dela, já usou. Tá vendo? Será que é só isso que eu quiser? Será que vai ter recola dela? Não, não vai, infelizmente. E aí, Vod? E aí? Tá louco, eu falei gay, mas todo mundo respondeu. Não, você falou e aí, você não falou gay, não. Na verdade, eu não falei gay, eu falei gay, mas todo mundo respondeu. Não, a gente não escutou nada. Sabe que a gente tá fazendo live, né, Bonitrix? Eu sei, é por isso que aparecia na ca... Ah, tá. É que você não apareceu nem no chat ali, então achei que você talvez não sei. Então, eu ia falar alguma coisa no chat, mas eu achei melhor sozinho naquela. Sim, sim. Olha, pezinho, qual o canal que tá live aqui? Geração. Geração. Geração, sim. É que a live apareceu recomendada, eu não vi pela notificação. Oh merda, eu não queria que chovesse hoje, porque eu vou fazer live e aí começa a chover, essa porra desse encarnete cai com qualquer pingo de água que cai no post ali, né? Nossa. Aí eu fico puto na cara, velho. Aqui, 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 se um passarinho pousar na sua, cai energia. Né? Oh, que merda, ainda aquelas chuvas de trovão, velho. Ah! Ele absorve a energia do po... Ah! Né? Tô falando em gerações, hoje eu tava gravando um vídeo pra gerações finalmente, voltando a minha série. E hoje acabou o meu toque de vídeo, eu vou gravar amanhã de novo. Eu já cheguei no castelo da rainha lá. Boa! Acho que se eu pegar amanhã eu consigo zerar o Cognations lá. Já tô no final do jogo, né? Ah, tá, não muda a fábrica lá. Tá, última fase do jogo, hein? Essa é a segunda fase mais difícil do jogo inteiro. Engraçado, a última fase é a segunda fase mais difícil. É, a mais difícil é a primeira. 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 O Koga parece... O Koga parece... O Koga parece o personagem do Round 6, ali. Que isso? Ah, não, eu não gostei dessa segunda fase, não. Tá parecendo o personagem do Round 6, eu faiiii... Tá parecendo os assassinos do... 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 Eita, eu ando no Castelo da Rainha... Acho que eu levo mais quantos episódios pra zerar o Deltaro em Capítulo 2? E lá. Uns dois. Nossa, pior é que eu fiquei puto enfrentando aquele Mirror Decay. Porque, tipo, a primeira vez... É... Eu não tinha visto, mas o áudio tava gravando baixo, Daí eu tive que regravar e eu já tinha salvo, então tinha coisa que não tinha como repassar Daí a segunda vez eu não tava conseguindo matar ele de jeito nenhum E da terceira vez foi Boa Ae pessoal, consegui completar o jogo, um CC em live Na verdade foi sem morrer também Aliás, esse jogo é mais fácil você zerar ele sem morrer do que morrendo Que engraçado O caminho vai sendo formado, nossa Cresceu ali ó É mais fácil zerar ele sem morrer do que morrendo? É tipo Mario World? Não, um pouco diferente disso, é porque quando você morre você perde os seus poderes tudo Se você não morre você fica com os seus poderes, então é mais fácil Nem entendi, mas beleza Ué, você pega poder durante o jogo e se você morre você perde eles, simples assim Mas você tá falando de qual dos dois, Mario ou esse aí? Os dois fazem isso na verdade, mas Gradius faz isso de forma pior É, o Gradius você não consegue recuperar É bem difícil recuperar, dá pra recuperar Dá pra recuperar, mas o jogo fica umas 30 vezes mais difícil O Gradius 5 dá pra você recuperar O Gradius 5 dá pra recuperar Pô, como seria se tipo em jogo de navinha tivesse coisas tipo de jogo de plataforma assim tipo no meio da fase se encontrar um power up e poder atirar mais umas coisas assim? Ué, ele já faz isso Não, mas tipo, não do jeito que faz Que jeito então? Sei lá, sei lá, não sei explicar É, porque power up eles já tem Não, eu sei, mas tipo Eles tem power up antes dos jogos de plataforma É um work bonito nesse mapa Mas como que você tá falando o power up deles? Ué, você coleta os power up durante a fase, velho Mas como é que é o power up deles? Você só atira mais? Não, você pode pegar é tiro Você pode pegar um tiro Tem vários tipos de power up na verdade, depende muito do jogo Mas no Gradius, por exemplo, você pode pegar um tiro double Que atira, que dá dois tiros Que ele pode acertar o teto Ou às vezes, dependendo do qual você tiver, ele atira pra trás Aí tem o laser também Que ele passa e destrói todos os inimigos que tiver na mesma linha Entendi Então é mais ou menos parecido Já é Os show up já fazem power up antes dos 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 plataformas já Só que os que você joga não tem muito isso Os bullet hell não Não dá pra notar Os bullet hell não tem muito não Se você pegar tipo a last ele tem vários power up O negócio Você pega no meio da fase você destrói tipo sei lá Uma construção Aí você ganha uns power up que ele atira tipo um lança chama coisa assim Caraca É a cisquinha do Coloss? Não né? Ah é do Seven Do Seven Se fosse do Coloss? Caraca Ahn Usou a temática do Vatu Sabe aquele jogo no Soul River? Sim Sim Tá parecendo a cisquinha ai As asas caídas Pode parecer né Vamos lá Vai jogar mais ou Light? É o jogo começa de novo quando você termina ele aí eu vou jogar pra ver até onde eu chego se eu consigo Chegar longe Chegar longe Aí sim Aí sim Eu tô com 29 vidas agora Embaixo É Porque esse jogo tem Eu não sei se é um bug ou se os cara fizeram de propósito isso mas quando você mata um dos boss lá da frente do nada ele te dá tipo umas 20 vidas de uma vez Eu acho que isso é proposital porque as crianças acharam que vai ser difícil dar vida pro cara aí Então É bem É engraçado isso ai porque do nada você tipo ah mata o último boss e pá quantas vidas é isso ai mano Do nada a sua quantidade de vida sobe eu morrer Ahn Se o jogo fizeram podia o jogo recomeçar só que mais difícil É eles fazem isso sim É exatamente isso que acontece Morri Ele vai fazendo cada vez mais isso ai Dodompat por exemplo ele é bem Dodompat faz isso ai de uma forma bem brutal né Porque o jogo não só recomeça mais difícil mas ai que o jogo começa de verdade né Ele é conhecido pela dificuldade da segunda vez que você joga ele não da primeira E da primeira tipo é a dificuldade básica dele né E dá pra você zerar mais vezes e ficando cada vez mais difícil Bom Dodompat ele termina depois de você zerar duas vezes mas tipo tem jogos que são infinitos Grades ele dá acho que dá pra você zerar 255 vezes eu acho E vai ficando cada vez mais Sim Dá pra zerar tanto que o jogo fique impossível Sim basicamente Teve um maluco que ficou acho que tava jogando um jogo chamado Tiger Helly o cara ficou oito horas repetindo o jogo só pra ver o máximo onde o jogo chegava Tipo o contador Só pra ver o limite É e o contador de pontuação é travou né Em certo ponto tipo o contador de pontuação ele buga então é o limite Mas a dificuldade deve ter um limite Tem É quando as pontuação param é o limite É isso aí Tô louco É verdade É não O termo zerar na verdade Eu vou falar que você fechou o jogo em vez de sei lá finalizou É Hoje em dia é isso aí mesmo Então mas onde veio o termo fechou o jogo Fechou? É É Eu acho que fechou é porque você termina mesmo você fecha ele numa caixa e guarda você Então mas é que você finalizou você não fechou ele É então É Pra você fechar é só essa aí no X Elet Sim Oi A mod é pro Josou que ele merece Dá isso Não Não merece não Vou até banir No comentário se não merece Não Não bane não É aí Vou banir sim eu sou mal Tem que banir o Brando Tem que banir o Diego Já baniram ele já Ô louco Não Não pode Faz assim não Caramba a gente boa É Ah o canal do 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 red seco lá ele caiu por causa dos animes que ele tava postando lá tomou strike pra caramba Red seco É o vermelho É É basicamente o que o Diego quase se tornou Ó as skins do loop EK do protótipo dele Aliás Aliás O que a gente falou desse negócio do jogo ir se repetindo e vai ficando mais difícil É esse daí a gente chama de loop 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 é repetição né Tem 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 um se não me engano tem um gênero de FPS que faz justamente isso que são acho que é os de arena também mas tem outros também que fazem É Inclusive esse negócio de loop aí ele é o estilo mais antigo geralmente dos jogos mais antigos que fazem isso também